A gente sabe que uma parte difícil na vida do campeão é essa parte de lidar com a imprensa é um trabalho muito cansativo. Você foi um exemplo disso durante muito tempo, mas dos últimos tempos pra cá a gente tem notado você um pouco diferente, até na turnê, uma desenvoltura maior. Você acha que se tem alguma coisa de bom que você pode ter pegado de toda essa promoção gigante, você acha que foi isso? Sim, então a gente vai ficando cada vez mais experiente, então a gente vai sabendo onde pisar, então mais ou menos nisso eu venho aprendendo cada vez mais, então essa tour foi bastante aproveitando o superlato da mídia, eu acho que a gente tem que aproveitar também, eu acho que a gente tem que ser campeão tanto lá dentro do octógono como fora também, então a mídia ajuda bastante nisso, a divulgar, a trazer novos seguidores pra nós. E quando foi o momento que você te deu esse clique de que você precisava valorizar isso? A gente viu na turnê um áudio que a gente nunca viu, foi o que? Foi alguma conversa que você teve com o Dedé? Então foi uma conversa com o Dedé, antes disso, até antes da luta do Chad também, como eu falei, a gente precisava vender também esse lado promocional, então eu procurei fazer um pouco mais, dar uma apimentada cada vez mais, porque nisso a gente possa trazer novos seguidores, então nisso que eu procurei fazer, então nisso que a gente tá aprendendo ainda, eu acho que eu tô na iniciação ainda e ser um Vitor futuramente. Há pouco tempo você comentou o acordo do UFC com a Reboc, foi algo que gerou muita repercussão, positiva e negativa, mas especialmente positiva dos lutadores, muitos lutadores te parabenizaram por ter tido essa coragem. Você se sente um pouco nessa posição de ser o cara que já que alguns não falam, você vai ser o cara e vai falar? Exatamente, até pelo fato de eu ser o campeão, já dominante há muito tempo, então eu tenho sim esse papel, eu acho que hoje em dia os atletas estão chegando, acho que tem um pouco de medo, um pouco de receio de chegar e falar e propor nas ideias deles, então sim, eu já como um cara mais experiente, um cara mais rodado, eu tenho essa obrigação de chegar e falar, eu acho que eu vi isso, então não por mim, o Aldo, hoje em dia graças a Deus tá bem, a gente tem nossos patrocinadores, graças a Deus, então nisso a gente tá bem tranquilo, mas lógico, a gente vê outra garotada que vem surgindo, que tem que ocupar nosso lugar no futuramente, então a gente precisa ter uma base boa, acho que uma consolidação e chegar bem tranquilo, então a gente procura sim, tá falando e procurar fazer uma melhora pra eles.